Já vai estrada um pouquinho Aí pessoal, estrada A Bandeirantes Olha que beleza 120 por hora Muito bom Vale a pena Sair de São Paulo um pouquinho Pegar uma estradinha aí Uma Bandeirantes, um castelo Sempre vale a pena Carnavalzão Tá vazia a estrada O pessoal aí tá tudo tranquilo E é isso aí Eu gosto muito de Viajar, pegar estradinha Estrada de São Paulo Sempre é muito Gostosa Eu acho uma estrada cara Pela quantidade de pedágio O combustível também aqui é o grau Que domina, é caro O litro do álcool, acho que a gente paga No grau ali é 2,99 2,99 Então é um pouco caro Mas Olha que tapete Você não vê um buraco Os carrinhos tudo a 120 Eu tô a 120 por hora aqui Parece que tô a 50 Bem legal E é isso aí Quem puder aí fazer uma viagenzinha Dessa Sair um pouquinho daquela correria A gente sempre recomenda Beleza? Se gostou da estrada aí Já dá aquele like Se inscreve no canal Ativa o sininho da notificação Um salve aí pro meu pai Com a minha mãe Não não, Liane Liane gosta de mandar um abraço aí pro meu pai Um abração pro seu Natal e da Ana Claudina Então tá bom Na Claudina Na Claudina Eu creio que nós fomos pra Itapura Quem sabe Então tá bom Agora não dá mais É, agora não dá mais Mas tipo Mais pra frente A gente vai Então beleza Falou E aí